Bom pessoal, sou o Fred e no vídeo de hoje a gente vai trazer um videozinho do simulador DCS com um F-14 Pra quem não sabe, o F-14 tem duas posições, tem o piloto e o Radar Intercept Officer que senta ali logo atrás do piloto No vídeo de hoje o Ferlin vai estar voando de Rio com a gente aí conectado E pra saber qual que é a visão de cada um, no canto superior esquerdo vai estar escrito Pilot quando for a minha visão E Rio quando for a visão do Ferlin, beleza? A missão é interceptar aí uma aeronave russa que chega próximo do nosso Task Force E a matela caso ela abra as Bombay Doors Vamos ver o que vai ser, vai ser a primeira missão que a gente tá jogando com o Rio humano aí no Ferlin E comigo de piloto, vamos lá Bora, era isso Ele decola com o Afterburner, meu irmão? Não Eu vi na internet que não se coloca o Afterburner porque se tu perdeu um motor logo na decolagem tu vai girar, cair e morrer Vai decolagem do Baro É E já recolhe esses Flaps aí também Antes que esqueça, né? Tá aí, a nossa missão é ir pra onde aqui? Ah, explodir todo mundo que a gente vê na frente Aqui, ó, deixa eu ver uma coisa Trinta e um meia Zero Essa aqui não precisa Ó, eu acho Não É isso aí na frente Esse um na frente é o nosso primeiro Waypoint Gente, eu botei aqui no data link, vamos ver se a gente vai receber Esses contatos aí Do AWACS O que nós temos aqui? Nossa, temos dois Fenix, três Sparrow Aí isso E dois Sightline Cara, não consigo fazer sombra no painel pra ver o que tá aceso ali Peraí, eu acho que a cabeça pra baixo Tá Fazer uma sombra no painel, tinha que ter a mãozinha no cara Ó, ó, Fredão, pega a proa 091 aí Tá Nossa, eu te juro que eu achei que a gente tava de cabeça pra baixo Desorientation? Nossa, eu me desorientei demais, cara 081 ou 91? 091 Não, sabe o que eu virei, né? Só que eu virei total Tu virou, mas depois eu fui olhar pro outro canto Daqui a pouco eu achei, as nuvens tão ali Isso aqui é o mar E daí, meu amigo Você não tem nenhum horizontezinho pra você aí? Tenho, só que eu não tava olhando Ah, bom Eu tenho horizonte, altímetro e altitude E velocímetro? Isso, velocímetro Agora, é muito estranho, né? O cara podia ter atrás um controlezinho, né? Podia, né? Vamos supor, levou um tiro e o piloto morreu Tá, tudo bem A gente não vai pousar Mas quem sabe o cara consegue ir mais na direção da base, né? Por exemplo Tá, esse aí é o nosso waypoint, né? Que você tá iluminando aí, né? É, é, eu tô iluminando Mas é que tá E tu não consegue ver Mas aparece no meu TDD aqui Detail, display Alguma coisa Um retorno Um pequeno retorno Acho que não é nada, não Não Porque eles é pra tá pra esse canto aqui, assim É Cara, é daqui que tem uns inimigos, tá ligado? Ó, pedi de novo Ó, estamos recebendo contato aqui nesse cantola Deixa eu ver Tá bom, é pra esquerda? Aqui, ó Locate Nossa, 150 milhas 250 milhos Nossa Dois mil anos depois É, eu só tô recebendo ele no datalink Ele parece que tá sozinho Ah, eu perdi ele, cadê? Ah, aquilo ali que aparece no radar? Isso Opa Ih, apagou o radar Aqui Aqui vai ficar, acho que melhor pra ti Qual que é a Distância? É 5 milhas Tá, ele tá Eu tô visual com ele Tá passando nossas 3 horas Ah, tô vendo Tá Ele parece que tá sozinho Não consigo ver mais nada perto dele Nem atrás da gente Ele aparece no radar Velocidade relativa, não? Aparece E aí, como é que tá Nossa velocidade relativa? Ah Não, não recebo isso As 3 horas do cara Acho que lá mais pra trás Será que é É 180 Não Aí, ó Ó o bichão Ui Ui Começou uma música Sinistra, hein? Não é pra engajar ele Até ele abrir as bombas E aí, torna-se Não Se não Tá um fudido A terceira guerra mundial E as bombeis da hora aí, dá pra ver? Vê Por enquanto, tá bem fechado Tá, mas ele tá indo em direção da nossa... Isso, ele tá indo em direção ao nosso porta-aviões Você viu que se tinha uma discussão sobre isso Os caras tinham um gunner atrás ali, né? Tinha Aham Vai ver aí É, eu tô botando um pulso neles No máximo, a gente dá um câncer, né? Daqui a uns 20 anos os caras morrem É Mirando a próstata Dos caras Tô mirando bem ali no... Uma parte do saco É Porra, velho Tá, no mínimo eles vão chegar ali Aí tá com a distância da nossa... Deixa eu ver Nossa frota Vê, nós vamos... Vamos escoltar esse corno até onde? Até o infinito e além? É Voltar? Ah, aí ó Ah, mas é um filho da puta, velho Ah, ele veio aqui e só tirou um parado? É É, tá louco Tá embora Tá embora Tá achando que aqui é bagunça? Um motor dele... Ué, apagou o fogo? Esses caras são boas, hein? Vamos ver Ah 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 Cara, na viagem, tá 8 milhas do porta-aliência E ele foi fazer essa brincadeira aí É, vai lá Vai car... Isso 2 Tally Bandit, 11 o'clock 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 7 8 E a distância? 7 milhos Ah, tá ali o atual visual E é bem por aqui, mas nós estamos numa base longa Ah, isso aí Olha que... Agora aqui tá contigo, eu só vou me segurar Isso Segura na mão de Deus É Deixa eu ver Automático Isso aí Eu não vou fazer aquela passada, não vou fazer nada, tô pedindo uma aproximação direta Ah, que passada aqui? Vai, baixa o gancho Bora Tem velocidade máxima de trem em algum lugar escrito aí? Não Não Escrito acho que não Não, mas estamos passando de 250, pode baixar o trem Pelo amor de Deus, né? É É Acho que nós estamos muito rápido Olha, se tu pousar nessa aqui, eu te dou... Eu te dou uma... Um faro de... de long neck A tua escolha Biot 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 Deu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não acredito Aaaaah Tá mecendo aqui Merecido, merecido Merecido Beleza Beleza Seguei o primeiro ainda Depois eu faço isso Caralho Nossa senhora Caralho Olha a sua cabecinha pra mim aí Aí ó Ui Ui Bom pessoal, isso aí então Nossa missão da F-14 Com o real humano ou semi-humano Que é o Ferlin Que é o nosso Hans da vida real aí Voando então De real no nosso F-14 Dúvidas se os surgem Me desencontidos Lamentações de qualquer sorte Comenta que a gente lê todos os comentários Fui